Aqui na praça do Jardim de Santa Maria, praça do cachorro, comida típica nordestina, cerveja, cerveja, boa noite, tá bom, obrigado. Hoje é quinta-feira, né, vai. Mais cerveja, docinha, sempre tem que ter docinha. Sorteio. Mi verde. Mais duas. Mais show. Vamos chegar. Vamos chegar. Tá animado, rapaz. Tentão showzinho, ó. Artesanato. Se quiser fazer exercício no meio da festa, pode fazer também. Brinquedo pra criançada. Pescaria. Ah, mas comida típica, típica mesmo, não bela muito. Só o baião lá, as coisas lá do começo, ó. Artesanato. Fala aí. Fala aí. Aqui, ó, barraca do Dindo. É isso? Isso, barraca do Dindo. Tem comida típica aí pra nós, é. Aí, ó, ó o montoeiro aí. Já falta mais ainda. Vem mais montoeiro ainda? Como é que vocês chamam isso? Aí.